Deve ser muito chato ficar aí e jogar contra o Charoula. É chato, né, velho? É chato, velho. Meu, o Yoru é chato, cara. Sério mesmo. O meio do Yoru, tipo assim, ele tem uma agressividade absurda, tá ligado? Beleza, eu trolo muito com esse estilo. Muitas vezes eu entrego, mas muitas vezes eu boto pra fuder também, né, velho? A Charoula contra? É. Que vença o melhor Yoru. Tá contra o DRK? Vambora, vambora, vambora. Pra quem não me conhece, guys, eu somei Yoru também, igual o Charoula. E eu tô no top 77 agora, no momento do Radian. Porra! Tudo isso? Dois, 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 dois. Long, long, long. Já foi do long, mas já. Tem um bom. Ai, mal, tô cego, ele. Equipe nada, equipe nada. Vambora. Bora, chaminho, bora, chaminho. R$ 60,00. R$ 60,00. Valeu, guys. E aí, guys, vocês querem fazer o quê? Fazer uma padrão aí. Ganham hooks, ganham banheiro, depois vende vai. Vem, pegar. Eu vou, lho. Vem, isso que é. Gostinho, vim, eu vou tirar um porta. Até a hora de acelerar o portal aqui. Só me enxergar. Fim, eu vou tirar o ar. Com a Alha de casa, escapou. Com a Alha de casa, um porco, vem lá. Vem, eu vou tirar o ponto. Escapou. Devolta, os meus porcos. Vão, seu porco eu. Pão, seu porco eu. Vão, seu porco eu. Qualquer um porco, seu porco eu. Spikes down, B Guys, 51 da... Ah, matou Chão pra direita Vem, tava aqui, ó É um foda-olho, guys Last player standing Vai lá na porta 30 segundos left Time to jump É ele que entrou portal? Entrou, mas ele deu TP Ó, guys, eu tô... Vamos ter que lembrar o contato aqui Ah, os opções Ele pode estar de 12 aqui É nóis entra, mano É boa Cheguei um Me bolou, salvou Banga, banga, banga Bateu o Yoro lá atrás 720, sobe ninho, guys, 720 Boa Spikes down, A Cover vai fora Eu acho que tá aqui Minha mão, Spike Tem outra aqui Portal não Boa, guys Raldão, viu? Ele tem ult, tá cuidado Cover vai fora Spike plantado Fundo, fundo, fundo Ó, vamos abrir junto aqui, cola Um, dois, e... Fico de milho Boa, galera Raldão, velho Boa Guys, tem um ult, viu? A B é fraca, só Peguei Tô aqui Tô aqui Tô aqui Mano, não vi nada Tô aqui Tem um curinho HCT Ai, Deus, que me ajuda Tem um ult, próximo Um instante Após Vou entrar no mob Ele falta de smoke a trap, será? Boa, boa, boa Beata a tecnologia Eu vou montar uma caisinha Estamos lá Vou me encerrar Entrando para o caixota Estou na raza Sou em volta Não cego Não tremei Eu vou tremei Ah, ele me amassou! Ai que merda! Tá amassado. Tá amassado, velho. Eu tava esperando a Shorter, velho. Boa, só sai, só mira. Tá todo mundo aí, vira. Vira aí, vira aí, vira. Calma, intrida. Boa, boa. Bate de dois, galera. Não pode perder esse áudio. Spike Down A. Um inimigo restante. Passou. Boa. Gente, eu tô mais concentrado aqui porque ele é um lobão, sabe? Tipo assim, Space Panda, esse cara só joga contra ProPlay. Tu sabe, Neo e o Yoru é um amigo meu, sabe? Ele é bom esse, cara. Inclusive, esse cara é tipo, erradinha top forward só do Yoru, cara. Ele é muito bom. Bora dominar esse banheiro e fazer aquela pra ele, ó. Se liga, homem, ó. É smoke aqui, smoke aqui, meu rei. E bang aqui quando eu pedir, tá ligado? Cachorra. Cachorra. Ó, vou pegar a orb. Se liga, no três você banga. Ó. Calma, calma. Um, dois, três, bangou. Calma, calma. Aladinho. Não, me chegou, me chegou, Sky. Dois aladinhos, dois aladinhos, dois aladinhos. Tô bem, vai, vai. E aí Ah Bora vira 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 Ah E aí E aí E aí Bora 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 Ele tava aqui em cima da caixa E aí E aí E aí E aí E aí Thank you Tá colocando o top radiante no bolso Tá mais concentrado amassando essa semana Não foi a live com delay meu filho É a live com delay e concentrado tá ligado Eu falei pra vocês que ia ser só assim E aí Cutting through D Tem B E aí E aí E aí E aí E aí Peguei o cara aqui Boa 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 Milena nesse Ok tô aqui com vocês E aí Eu vou colocar aqui Vai ser aqui E aí 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 Ele tem uma agressividade absurda, tá ligado? O meu estilo de jogo é um dos estilos de jogo mais absurdos que eu já vi De todos os Yoru que eu já vi jogar, véi Beleza, eu trolo muito com esse estilo Muitas vezes eu entrego, mas muitas vezes eu boto pra fuder também, viu, mãe? Esse jogo aqui eu tô mudando pra torar, véi O bug é mais reto, tá? Tá indo, hein, mano? Tem um bug é mais alto Tá indo Um de vida da face Lá não Tem mais um, mais um, mais um, mais um, Charola Um inimigo remaining Não, não dá o ace pro Charola, corre dele Vence ele, vem como? Ele vai Eu quero gostar Calma, calma Calma 148 do Yoru, o cara tá com doido de vida, guys Eu não sei como é que eu me seguei, não Beleza, eu trolo muito com esse estilo Muitas vezes eu entrego Eu tomei um bug de vitrine, meu Deus do céu Valeu Tem meio Lobo no meio Reload 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 Um inimigo resta. Spike plantado. Espere, 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 espere. Ttp banheira, pode ir rápido não. Enfimis continuam. O último jogador em frente. Boa. GG guys, valeu. Valeu, valeu. Defender ganha. Elia Souza, valeu pelo seu primezão. Tamo junto, hein, lindão. Ai, Bladeão. Imortalzinho 3, papai. Será que esse Radiante tá mais perto do que nunca, meu parceiro? Claro que tá. Vambora, meu querido. Já quebrou o... Tchau. 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 Tchau.